Fala galerinha! Beleza? Tava na área e hoje aqui de novo com GTA San Andreas e vamos que vamos né molecada, vamos progredindo nessa série maravilhosa. Falando nisso, quero agradecer a cada um de vocês e pela participação, por deixar os comentários, por deixar like pra nós, beleza? Valeu mesmo pela ajuda, pela força e pelo empenho de cada um em tentar transformar essa série cada vez melhor. Beleza, galera? Já vou convidando vocês, não se esqueçam, deixa o joinha, deixa esse like pra nós, que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo, do meu trabalho e no crescimento do canal. Demorou? Molecada, é o seguinte então, no último vídeo eu comentei sobre fazer o código, cheat, ultrapassa, enfim, como vocês queiram, de dinheiro né? Pra que eu pudesse mexer nos carros, comprar arma e tudo mais. Teve muita gente que me apoiou, teve muita gente que falou assim, Vaz, vai lá, faz o código só do dinheiro mesmo que demorou, é nós, tamo junto. A maioria teve, acho que uns dois ou três que falou que não, não faz não e tal, mas a maioria falou pra fazer. Só que assim, galera, eu tava pensando mesmo, de verdade, e se eu fizer o código de trapaça, mesmo que de dinheiro, é, eu vou, eu não vou tá zerando o jogo com, é, como que eu digo assim, com 100% de lealdade. Algum tipo de trapaça eu vou ter feito, tá ligado? Então, teve também um inscrito que comentou, foi um dos últimos comentários que eu recebi, pra que eu trabalhasse de socorrista, né, na ambulância, ou de bombeiro, que essas missões dão bastante dinheiro. Inclusive, vocês podem olhar quanto que eu tô de grana ali, ó, tô com 55.981. E isso já foi de um teste que eu fiz, agora há pouco, eu só não tava gravando, infelizmente, mas eu tava testando pra ver e eu consegui toda essa grana trabalhando de bombeiro, mano. Então, vai ser dessa forma que a gente vai conseguir nossa grana, beleza, galera? Eu não vou fazer nenhuma trapaça, nem a de dinheiro, porque a gente vai tentar ser aqui 100% limpo, beleza? Inclusive, nessa parte do dinheiro. Agradeço o apoio da maioria de vocês aí que falou pra fazer o código e tal. Tomando uma aguinha aqui. Mas a gente vai tentar conseguir a parada de maneira limpa, beleza? Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui, deixando as missões agora de lado, pra gente tentar levantar uma grana, beleza? Vamos lá, então. Vou ativar aqui, vamos que vamos. Veículo em chamas avistadas redondezas, vai apagar o incêndio. Se liga na grana que a gente ganha, galera. Nossa, mano, passei, hein? Ó, ganhamos duzentão já, né? Para o primeiro veículo apagado. Tem que apagar aqui as pessoas também, ó. Ganhamos quatrocentos e cinquenta, galera. Olha como dá dinheiro isso. Quando a gente estiver chegando próximo da ocorrência... Aí eu desligo a sirene, beleza? Ó, beleza. Oitocentos. Ó, já vai fazendo a soma aí de quanto que a gente tá ganhando. Mas agora ganhamos uma recompensa de oitocentos, mano. Bora, bora. Ó, mil duzentos e cinquenta. Foi aqui a nossa recompensa. Mil duzentos e cinquenta dessa vez. Mano, na moral. Se você tá jogando assim como eu aí... E você não quer... Fazer nenhuma trapaça... Vai por mim, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Essa parte aqui é bem complicada, galera. Olha, galera. Essa parte da sirene é muito chata, mano. Isso aqui ajuda, galera. Isso aqui é um mod que eu adicionei, tá? Isso aqui não faz parte do GTA. Aquele... Aquele... Esse tracejado, né? É... Do GTA Sandrias. Do minimapa ali, tá vendo? Ele vai encurtando a metragem, ó. Duzentos e sessenta, quarenta, vinte. Até que a gente chegue no nosso destino. Ó, ganhamos mil e oitocentos. Pra esse resgate agora. Ó, a polícia vai vir na bota mesmo, hein? Você viu que o caminhão de bombeiro atropela a galera pra ir salvar a vítimas, né? É que nem ambulância. Então, galera. O inscrito que me recomendou fazer... Trabalhar de bombeiro ou de... Ou de socorrista na ambulância... Ele me recomendou isso aí. E eu peço desculpas, inclusive, a ele. Eu não sei nem o nome dele, porque se não me engano... Ó, ganhamos agora dois mil quatrocentos e cinquenta. Então, se não me engano, o comentário dele... A página dele era só, tipo, um nickname da conta no YouTube, tá ligado? Então não era nem o nome dele. Mas como eu tô recebendo muitos comentários ultimamente, eu esqueci de anotar, velho. Mas foi uma pessoa só que comentou. Foi só ele. Ninguém mais falou pra fazer esse tipo de missão. Então, agradeço aí a você, mano. Valeu mesmo de coração. Ó, ganhamos três mil e duzentos agora. A gente tá praticamente com onze mil a mais do que tava anteriormente. Ó, o bom agora é que saíram aqui as ocorrências. Uma do lado da outra. Beleza. E tem que apagar as pessoas que tão pegando fogo também. Olha isso, galera. Agora, a gente ganhou quatro mil e cinquenta, mano. Quatro mil e cinquenta foi o valor que a gente ganhou. Mano, sério, vale muito a pena. Pra ganhar dinheiro, pra levantar uma graninha inicial, vale muito a pena. Ó, a gente tá com setenta mil de grana. Nossa, mano. Os caras já cometem só tiroteio. Ninguém pode relar no carro da polícia que já era, mano. É crime. Além do GTA é assim. Você pode assaltar. Você pode matar. Você só não pode bater no carro da polícia. Ó, ó, ó. Quase bati na motinha, hein. Já ia arranjar a polícia na minha cola. Eu tô deixando a sirene desligada um pouco, galera. Porque ela é muito chata, na moral. Beleza, né? Ó, a gente salvou e já matou o cara lá, né, mano? Vocês ouviram o Balinhinho esmagando ele? Ó, ganhamos cinco mil, mano. Cinco mil. Nossa, galera. Na moral, é muito dinheiro. Que bom. Não vou precisar fazer a manha de... De grana. Beleza. Beleza. E já vamos pro próximo. Então. Eu não sei se eu comentei e já não lembro mais. Mas você fazer o trampo de socorrista na ambulância não dá muito dinheiro, galera. Ó, ganhamos seis mil e cinquenta. Agora. Você trabalhar na ambulância, eu acho que ele é mais difícil do que você trabalhar com o caminhão de bombeiro. É mais complicado você ter que salvar as pessoas. E não te dar tanta grana, galera. A recompensa não é tão grande assim como... Fazendo as missões com o caminhão de bombeiro. Ó, já passou em cima. Você vai, salva, apaga o incêndio e atropela a pessoa. Ai, mano. Dá muita vontade de rir, na moral. Não vou fazer o exemplo. Mano, sete mil e duzentos Agora a gente ganhou Sete mil e duzentos É muito dinheiro, né, galera Eu fico até impressionado Eu não sabia, galera Por todos esses anos Por todo esse tempo que eu já joguei em GTA Eu não sabia que fazer a missão De bombeiro Te dava tanto dinheiro Eu não fazia a menor ideia, mano Pois é, isso, por quê? Porque era acostumado a chegar nessa parte da grana E fazer o cheat, né Jogava um código de dinheiro e já era Mas é legal assim Tentar zerar sem ultrapassa nenhuma Beleza Ó, a gente já tá com oitenta e oito mil de dinheiro E tamo com o tempo de sobra ali, ó Tamo com onze minutos Volta aqui, mano Aí, galera Missões de bombeiro Completadas Treze mil quatrocentos e cinquenta O fim da recompensa E olha quanto que a gente tá de grana ali Cento e um mil Oitocentos e oitenta e um Mano, é muito dinheiro Na moral A gente tá com cento e um mil, galera Ou seja Foi cinquenta mil que eu fiz aí Praticamente com as Pra conhecer, né Ver se realmente funcionava E se dava tanta grana assim Cinquenta mil assim E cinquenta mil agora aí com vocês Né É Eu acho que até é meio claro, né Obviamente que eu não tô Que eu não tô usando nenhuma Nenhuma trapaça de dinheiro Porque não tem Ou pelo menos eu desconheço Trapaça que te dê pouco dinheiro, né, galera Normalmente as trapaças te dão ali Uma boa quantia Em dinheiro Sai daí, carrinho Sai daí, sai daí Porra, eu ia rampar aqui, mano Mas de boa Então assim Eu fiz esse primeiro vídeo aqui Trabalhando de bombeiro e tal Com vocês Pra vocês verem eu ganhando a grana, né Mas Eu não vou fazer mais vídeos Dessa forma Porque eu acredito que Tipo assim É só pegar o caminhão Trabalhar e ganhar dinheiro Pegar o caminhão Trabalhar e ganhar dinheiro Entendeu Eu acho que isso eu posso fazer Tipo em off Entendeu Eu fiz esse primeiro vídeo aqui Pra vocês terem o conhecimento De como que funciona Nossa Nós estamos com muita grana Que legal, mano Então assim Eu fiz aqui o primeiro vídeo Pra vocês terem o conhecimento De como que funciona Mas Eu vou fazer Mais dessa forma Só que em off Tá ligado Sem gravar Porque senão vai ficar maçante Imagina Cinco, dez vídeos Só desse jeito aqui Trampando de bombeiro Entendeu Então é isso aí galera Esse vídeo aqui foi pra vocês Verem mais ou menos O trabalho É dessa forma aí Que eu vou ganhar dinheiro Por enquanto Além das missões Beleza Só que a partir de agora Eu não vou mais gravar Eu de bombeirinho aí Fazendo os trampos E ganhando dinheiro Beleza É isso aí Comenta aí embaixo Nos comentários O que vocês acharam Dessa ideia Beleza Não vou fazer O código de trapaça De grana Vou ser honesto E vou trabalhar Demorou molecada É isso aí Conta o vídeo de vocês Deixa o like E é nóis Naqueles que me disse britão Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui E até a próxima